Fui! Fui! Fui, Fui! Fui... Fui! 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 Não entendi a piada! Fui! Fui! Eu não sei o que fazer, filho. Só brinca. Viu? Virou o veado e já esqueceu. Ah, sai fora. Não sei, filho. Eu não faço ideia do que você está falando. Que Maria. Você já esqueceu ela, Kaká. Olha só. Pronto. Agora te dei um flip pro...